Deputada bancada Fredelín, Lídia Norberta, retomfiar o seu deputado na Inhantonoro Ressin Ida, que ocupa o cargo da Secretaria Mesa do Parlamento Nacional, e que antes de assumir o seu deputado bancada CNIRT, Maria Teresinha Viegas. Deputado bancada, conto António Nobre Tilman, máximo cargo no dar vice-secretário, que troca o deputado bancada UDT. Para frente mudança, Isabel Siménez. Parlamento Nacional e Rússia Plenária, terça-feira, destitui secretária no vice-secretário do Parlamento Nacional, e que antes de assumir o seu deputado bancada CNIRT, Maria Teresinha Viegas, no deputado bancada UDT, barra FM, Isabel Siménez, o voto a favor, tolo nulo racencia, contra zero, no abstenção tolo. A foi na instituição, deputado Rússia bancada Fretilin, PLP, conto PD, no PUDD, continuou a eleição da secretária no vice-secretária Mesa do Parlamento Nacional. E a eleição, candidato lista única, com a deputada bancada Fretilin, Lídia Norberta, no deputado bancada CUNTO, António Nobre Tilman, no vice-secretária do Parlamento Nacional, o voto a favor, tolo racista, ida, contra zero, no abstenção, ida. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Ateten, com posição mesa do Parlamento Nacional FON, se complementa o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, do Hacienda NBIA. E com posição FON e mesa do Parlamento de Airenei, do Regimento Artigo 19.6, o Presidente do Parlamento tem que comunicar aquelas para o Presidente da República, no primeiro-ministro, quando vai a composição com o Mesa do Parlamento Nacional em dia. E agora, agora, anuncia aquelas, há audiência ao Presidente da República, Aniceto Guterres, Presidente da República, convida o Presidente do Parlamento Nacional duas em duas semanas, aproveitando a audiência em dia, a minha mesa toma, vice-presidente, secretária ou vice-secretária de Sira, a minha bauta, aproveitamos o cumprimento do Presidente da República. Para além da comunicação, como não é, temos que ter direito para a comunicação. E agora, o presidente da República, o presidente da República, patrocinou Fernando Santetetan, con vice-presidente da República, que participaram durante instituição da IHA EF, Então, a Banka da Parlamentar, é a instituição da Secretaria e Vice-Secretaria Mayoria, e a órgão legislativa. Durante a plenária, a instituição da Secretaria e Vice-Secretaria, inclui Elisaun Fon, Bacargo Nebeha Nessan, deputado na Inrua Nulo Resin e da Jusibancada CNRT, na Inrua Jusibancada UDT barra FM, la participa durante o processo Elisaun. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, RTT Li.